Olá, meus amados amigos! Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje o estudo de quarta-feira, dia 18 de outubro, e tem como título O que os judeus e os gentios têm em comum? Ué, o que eles têm em comum, né? Judeus e gentios? Vamos ver. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Esse texto, eu acho que é fantástico, ele já explica tudo o que a gente precisa saber sobre isso, né? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Que texto pesado esse para nós! O que os judeus e os gentios têm em comum? Tudo! Na verdade, todos são pecadores. De novo, a mesma tecla dessa semana. Todos nós somos pecadores. Quer sejam judeus, quer seja gentil, quer seja adventista, batista, católico, presbiteriano, metodista, assembleia de... não importa. Todos nós somos pecadores. Entendeu bem? É importante a gente entender isso, porque a lição essa semana fala toda ela sobre isso. Só que tem um detalhe. Que facilidade que o judeu... Eu estou falando aqui de maneira geral, exemplificando. Que o judeu tem de criticar o gentil, ou que o gentil tem para criticar o judeu. Em outras palavras. Que facilidade nós temos de julgar as outras pessoas. Não é verdade? Já aconteceu com você... Vou fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta bem... Assim, responda para você mesmo. Já aconteceu de você acusar uma pessoa de fazer algo que você mesmo já fez certa vez na vida? Já aconteceu de você acusar uma pessoa de que está fazendo aquilo que você já fez talvez momentos antes, dias antes, horas antes? Nós somos pecadores. E olha, eu não sei se tem alguém que já não fez isso. É aquele famoso texto. As famosas palavras de Jesus. Olha, antes de você julgar, olha lá o cisco do olhinho do irmão. Repare na trave que tem no seu olho. Qual a trave que tem no seu olho? Em que você e eu temos acusado pessoas de fazer, ou julgado pessoas? E, na verdade, esse julgamento se volta para nós mesmos. Porque é aquilo que nós realmente já fizemos na vida. Pare e pense um pouquinho sobre isso. Você tem julgado? Temos julgado? Eu vou dar uma dica aqui para terminar o estudo dessa lição dessa semana. Vamos amar mais. Para Deus não há diferença entre judeu ou entre gentil. Não há diferença entre negros, brancos, entre velhos, jovens, entre homens, mulheres. Se somos todos iguais, se somos todos pecadores e se somos todos irmãos, que tal nos amar mais? Que tal mais palavras de elogio e menos palavras de crítica? Que tal mais palavras de amor e menos palavras de ódio? Que Deus abençoe você nessa grande decisão. Vamos orar nesse momento? Pai querido, dá-nos um coração parecido com o teu. Um coração que gosta de amar. Que nós possamos, Senhor, olhar para ti. Possamos não julgar, mas ter amor, misericórdia e compaixão das pessoas. E entender que somos todos iguais, irmãos, filhos do mesmo Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.